PipeCast O quadro do projeto do PipeCast Onde nós trazemos tabacos, rapés E o que tiver aí No mundo cachimbeiro Para que a gente possa passar nossas impressões Para você escolher a sua melhor fumada Bom? E de antemão aqui eu deixo um agradecimento Para os apoiadores do canal Que hoje vão ser A Tabacaria Online E Tabacos BR É uma parceria É um tabaco de uma parceria Não é isso, Trau? É isso mesmo, Maurício Explica para nós Não, é uma parceria assim É... Quem sabe faz ao vivo Isso é gravado, mas é ao vivo, meu amigo É tipo os Beatles dos anos 60 É gravado no disco de vinil Mas os caras estavam tocando ao vivo mesmo Não tem 10 canal de gravação Cada um tocando um momento diferente É tudo ao vivo aqui, tá? E para ajudar o Trau O Trau Que tem a sua tabacaria online A tabacaria que se chama A Tabacaria Online Sugeriu ao confradi Graciano da Tabacos BR Que fizesse um tabaco especial Para a sua tabacaria Com exclusividade E é esse tabaco Que hoje nós vamos Revisar, não é? Mesmo pra... Qual tabaco é? É isso aí Chama-se Quatro Folhas Tabaco excepcional Aí O que tem nele de componente? Conta aí, Trau Eu sei que tem o Estouva de Virginia Que é um defumado maravilhoso Tem mais algumas coisas aí Interessantes, né? É Virginia Burley Cavendish E Estouva de Virginia, né? Por isso Quatro Tabacos, né? Quatro Folhas E Maurício Entenda Que você falou De repente comigo E eu Fiquei tímido, né? Porque eu sou meio tímido E isso acontece De vez em quando Esses gatilhos Peço desculpas, né? Tá tranquilo Nós estamos aqui Para se ajudar, meu Exatamente E Eu só queria que tu falasse, né? Porque tu tá mais Por dentro do assunto, mas Tá tranquilo, meu cara Tá tranquilo E Primeiras impressões, então Eu já tô Eu agradeço o Trau Aqui pelo presente, né? Ele me Me deu Me presenteou Com esta 50 gramas, rapaz Não foi nenhuma amostra Foi o pacote inteiro E, cara Eu tô fumando a semana inteira Isso aqui Desde o Do último sábado Que foi o encontro Da confraria Da gauchada, né? O que a gente Nos encontramos Pessoalmente Hoje é Domingo Nós estamos gravando No domingo E, cara Tô fumando isso aqui A semana inteira Enfim O aroma frio Ele é bem doce, né? Bem doce Sim É doce E tem um toque de Eu senti um whisky Um single malt Aí no fundo, né? É Algo etílico Com certeza E eu senti uma nota De ameixa Aqui Não sei se eu tô Olha Ameixa Eu não sei Eu sinto um caramelado Eu sinto um frutado Né? Sim É Alguma coisa Assim, o corte dele É um ribbon, né? Aquele Parecido com aquele ribbon Dos aromáticos Do Graciano Porém, claro Tem o Cavendish E tem outras Outros Tabacos ali, né? Então é um ribbon Que é um corte Que me agrada muito E o tabaco Vem úmido, tá? Ele tem uma umidade Alta Tá? Ele tem uma umidade alta Esse tabaco E por isso Eu Já Já tentei fumar ele Na umidade Que ele vem no pacote E já experimentei Deixar ele Respirou Uns 15, 20 minutos Antes de fumar A minha preferência Foi Deixá-lo respirar Antes de fumar Certo? Ah, eu fumei Do jeito que eu tirei Do pacote Maurício Eu gosto dele Mais úmido, cara É meu gosto É É que 15, 20 minutinhos Que eu deixo fora Ele não fica seco Né? Só que Pra mim A fumada Fica mais gostosa Tá? Mas é E é gosto, né? Pessoal É claro Sim Pessoal É Eu prefiro Um pouco O tabaco Um pouco Mais Mais úmido, né? Eu não acho Que esse tabaco Seja Tão úmido Assim Eu acho Que ele fica No meio termo Ali Não, ele não é Um outro doce, né? É, então Exatamente Não é isso que eu quis dizer Eu disse que ele é Um tabaco úmido Não disse que ele é Um tabaco muito úmido Não, enfim Não chega a ser igual Uma essência de narguilha Que é uma pasta, né? Não, não Loja disso Não, tá certo Mas é que Aqui eu tô acostumado também Com os tabacos mais secos Porque Apesar da Umidade relativa Que mede a ser alta Os meus tabacos Secam, né? Se eu não deixo eles Bem acondicionadinhos Eles vão secando Então eu tô acostumado Com o tabaco mais seco E é uma preferência minha Então não me incomoda Então quando vem Um tabaco um pouquinho Mais úmido A minha impressão É que ele é Mais úmido, né? Bastante úmido Mas não é que ele seja Esteja pingando aqui, né? Nada a ver A minha primeira impressão Dele acendendo, Maurício É que a fumaça dele É bem densa Isso aí é um É uma particularidade Que eu adoro Em tabaco, cara Eu dei minha pré-acendida aqui Já vamos descobrir Se tem bastante fumaça Uma fumaça densa Bem cremosa e densa É, as primeiras notas Que vem Me lembra algo cítrico Bastante fumaça, né? É Fumaça cremosa Dá pra sentir esse defumado, né? Que é bem interessante Do Stover, né? Que tem na composição dele E é um defumado diferente, né? Do Kentan Que é um defumado diferente Da Latakia, né? É um processo bem legal Esse do Stover Eu não estou sentindo ainda O defumado muito presente Dá pra sentir Inclusive no Run Note também É um defumado bem legal Vocês não sentem o cítrico? Eu senti bem no fundinho, Maurício Mas bem Bem fraco lá no fundo Tipo uma bergamota Assim, sabe? Eu ia sentir, sim Retrohealing 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 Muito fácil De ser feito Uma fumaça Redonda, né? Que vem na boca E Cara Muito bom tabaco De momento De momento nenhum Pegou na minha língua Uhum Né? E ó Que eu dei uma Nessa pré-acendida aí Eu Exagerei Dei uma pré-acendida Bem forte nele Sabe o que eu senti nele também? Isso aqui do cara Tem que exagerar demais Pra ter algum problema Com a língua, cara Ou na boca Eu senti um Uma castanha E com esse defumado Nele Fica interessante Essa castanha Que tem nele Deixa eu tomar uma água Aqui pra ver se limpa Agora eu vou fazer o Retrohealing É engraçado que No fundo O caramelo Do Do Virgínia Aparece Né? Uhum Você sente O caramelo É engraçado Na parte da língua Mas na parte mais traseira Da língua De cada lado Assim você acaba Sentindo o caramelo Sim Bem interessante O retrohealing dele É bom, hein? Cara, eu gostei muito Do gosto desse tabaco Independente das notas Que eu tenho dificuldades Pra Pra Determinar É um tabaco Saboroso Dá pra classificar Assim Não é um tabaco Insonso Não é um tabaco Reto Ele é um tabaco Com uma certa Complexidade Pela combinação Das quatro folhas Né? Remetendo ao nome E saboroso Cara Saboroso E óbvio que Por ele ser Essa mistura De Cavendish Burley Virgínia Vai evoluindo Né? Vai evoluindo Uhum Tanto que No retrohealing Eu senti o malte Do whisky Nele Bem interessante Pra quem gosta De tomar whisky Turfado Uma boa pedida E também Já indico É uma bela Combinação Whisky Turfado Com ele Acho que Casa muito bem Cara É um tabaco Que dá pra Facilmente Ser uma Pedida Pro dia a dia Nicotina O que vocês acharam Da nicotina dele Aí tu entrou Num ponto Que Me Cara Eu não sei se Eu tô com Baixa resistência A nicotina O que Mas fumando Esse tabaco Da maneira Que eu fumo Porque eu tenho Uma fumada Como vocês sabem Um pouco mais rápida E eu gosto De fumar Fornilho Atrás de fornilho Esses tempos Num hangout Ele tava fumando O Quatro Folhas Durante essa semana E lá pelo terceiro Fornilho Começou a dar Aquele nó Na garganta Que é Típico Da nicotina Pegando Então você tem Uma fumada Frenética É uma fumada Frenética Fumada frenética Com certeza Entendi Bem frenética Assim O que é isso Rapaz Tá provocando O editor Eu não tô provocando Que provoca o editor Você é o editor Tem um OVNI Aqui fora Da janela Cara É meio difícil Eu falar desse tabaco Porque assim É Eu não tô falando De um tabaco De alguém Eu tô falando De um tabaco Que eu vendo Sabe Com exclusividade É difícil falar Porque eu vou falar Que é bom Eu gosto desse tabaco Entendeu É difícil Entendi Eu também gostei Tu já se apaixonou Pelo tabaco Então É o melhor tabaco Tu vende na loja Cara E detalhe Que só encontra Esse tabaco Na tabacariaonline.com E qual é o valor Desse tabaco Trau Esse tabaco Custa 70 reais Por ter O Stover Que é um tabaco importado Ele chega nesse preço Que É Sim Muito barato Também acho barato Não precisa justificar Porque ele Tem um preço Agregado maior Para mim ele tá barato Tá barato Pelo que ele entrega Qual que é o valor Trau 70 reais O preço De um tabaco Drugstore Que tem por aí Né Sim Não Eu vi Tabaco de banca Aqueles pochicinhos De 50 gramas A 45 pila É Mais Mais 25 ali Cara Vai ter uma Baita fumada Com certeza Um tabaco Diferenciado Tá Eu tô tentando Aqui Eu até Eu até Vou falar Vou Mais além Eu diria que ele seria O primo Alcoolizado Dos Frogmorton Do Graciano Porque Por causa desse Whisky que tem nele Que é bem interessante E eu acho legal Os feedbacks Que o pessoal Tá dando Desse tabaco O pessoal Tá Tá falando Pô Tabaco legal Então tem agradado O pessoal Não é Nós três Tá se tornando Um negócio legal Tá gostando Eu tô sentindo Um pouco Do Burley Agora Que vocês comentaram Antes das notas Do Burley Mas ainda Tá pra mim Predominantemente O cítrico Não sei se é porque Eu comi uma sopa Antes aqui Provavelmente Provavelmente Comi um creme De queijo Ah Tá explicado Tá explicado Tá dando Azia Não Mas é muito gostoso Eu sinto O que eu sinto mais nele É essa castanha Que eu falei pra vocês Com o defumado E o malte Do whisky É o que eu mais sinto Aqui nele Fumando A gente tava falando Sobre nicotina Pra mim A nicotina dele É uma baixa Né Uma média baixa Né Não é Não é muito forte Nicotina não Não Eu ia falar Que seria a média É Média eu acho Que eu consideraria Eu acho que Pra baixa Não 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 é Pra baixa Não é Eu acho que Pra média Tá legal Só que é uma nicotina interessante Porque eu percebi Que no A partir do segundo Terço Ela começa a evoluir Né De início Ela é fraquinha Ela é suave E aí vai evoluindo Né Isso aí eu senti nele Bem interessante Sim Exatamente Esse aqui é um tabaco Que Pela minha própria experiência Como relatei agora há pouco Cara Se tu fumar rápido ele Tu Pode dar ruim Na questão da nicotina Né Porque sabor E É O sabor dele Prevanece Né Boca Não vai te fazer mal Nenhum Né Não vai te Mas essa questão Do aroma Frio Né Que a gente falou Do etílico Ele Na fumada Ele fica Neutro Né Fica neutro Fica com sabor De tabaco Mesmo Mas é Então Mas acaba sentindo O malte Não O álcool Você acaba não sentindo Na fumada Mas o malte Do uísque Que é o Que é legal Você acaba sentindo Eu achei bem legal Isso Agora sim Cara Agora tá Predominantemente Deu uma evoluída Legal no fornilho Cara Em 15 minutos Aqui de fumada Uma evoluída Uma evoluída Interessante Eu tô sentindo Mais o caramelo Agora O Trauí falou No início O do sor Do Virginia Que tem nele E do Carindiche Eu tô sentindo Agora Sim É bem no fundo Um caramelo Também Não sei se seria Um trufado Alguma coisa Sim Como se fosse Um caramelo É Exatamente Um caramelo Trufado Algo mais Defumadinho Um caramelo Defumado E é aquele É É um caramelo Tipo Caramelo Queimado Mesmo Né Isso aí Muito bem Está aprovado Trauí Mesmo Tu sendo Suspeito Pra falar Totalmente Suspeito Galera Eu aprovo Brian Tu aprova? Eu aprovo Eu aprovo Porque eu já fumei Ele também Desde que eu recebi Aqui eu fumei Algumas vezes Confesso Então aprovo Eu aprovo Porque é um tabaco Que eu gostaria De ter Na minha adega Sempre É aquele tabaco Que você fuma Gosta E tem vontade De comprar Novamente Então É um tabaco Que volta e meia Eu vou estar comprando Com certeza Né Na tabacaria Online Porque é exclusividade Custo-benefício Excelente Né Então Fica a dica Aí pra galera Não perca A oportunidade De experimentar Esse tabaco Né Deixa o like No vídeo Compartilha Se inscreve No canal E toda aquela coisa Que você já sabe Não é mesmo? Todas as terças-feiras Estamos ao vivo Com entrevistas Exclusivas Nas quintas-feiras E sábados Com esses reviews Aqui Tá bom? Consuma Né Nosso conteúdo A vontade Até a próxima Meus caras Tchau, tchau Tchau, pessoal Pipecast Tchau, tchau Obrigado.